Salve, salve rapaziada, estamos aí com o Volkswagen Apollo, carro do meu irmão, já fizemos a parte de som, ficou top, olha o interior dele, monofromático, é top demais, aqui foi feito, Big 3, vai direto da bateria, a alternativa, show de bola, ele vai puxar o negativo ainda, mas não está dando falta em nada, carro completo, inteiro, antena elétrica, original do carro, ele colocou um Pioneer, último modelo que saiu, 6x9 da Bravox, vou colocar o modelo dele na transmissão, colocou também aqui no tampão, aqui no tampão, tinha um JBL no meio, de 8, estava um gravezinho, só que ele estava estourado, meu irmão prefiro tampar, e colocar 2x6x9, o par da Bravox, no tampão, está top rapaziada, top, aqui ó, nesse espaço aqui ó, vai vir 4x6x9 da Bravox, eles estão ali no fundo ó, os 4x9x9 aqui, novinho em fora, é isso aí, estamos esperando chegar a caixa, para poder colocar no carro, aqui a bateria, aqui a bateria auxiliar, show de bola, os módulos tudo instalados, ó, módulo da Cortes Digital, HF604, ó a fiação completa, fiação de 33mm, o outro módulo ó, saudista, uns 3.000, é isso aí ó, show de bola, Pioneer, um dia que eu te falei ó, é isso aí, o carro está completo rapaziada, então, assim que chegar a caixa, faço um vídeo novo para vocês, é isso, tamo junto.